Como mais uma medida de proteção ao novo coronavírus, a Prefeitura de Camarçaria acaba de entregar duas máscaras de tecido e álcool em gel para pessoas em situação de rua. No dia de hoje estamos entregando duas máscaras a cada cadastrado do Centro Pop, bem como álcool em gel e mantendo as orientações no combate ao coronavírus. Sim, a orientação para que eles utilizem a máscara, que é um EPI, porque a ideia é que eles utilizando, tanto eles vão proteger a si mesmo, como a todas as pessoas que eles têm contato, incluindo a equipe. Isso aí é que está protegendo a gente, porque se a gente não usar isso aí, a gente vai pegar doença em qualquer lugar. E eu agradeço a vocês todos. É uma maravilha, muito bom que nós estamos precisando mesmo, nós que moramos na rua, está sem proteção, está ajudando nós. Legenda por Sônia Ruberti